Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, na companhia de Adalgisa, nossa intérprete. Tudo bem, Adalgisa? Seja bem-vinda. Vamos conversar com vocês sobre o regimento escolar e o regulamento geral do aluno. Dois documentos, como vocês sabem, importantes, construídos de forma democrática, em que traz os nossos direitos e os nossos deveres, enquanto alunos e alunas, os discentes, como também para todos os setores da comunidade escolar, como o corpo docente, a equipe gestora, a equipe pedagógica, os agentes educacionais 1 e 2, pais e responsáveis. São documentos que foram escritos respeitando a legislação educacional do Estado do Paraná, respeitando a legislação educacional do Brasil, devem ser conhecidos e lidos por todos. E também ele é possível, contribuições neste documento, para quando, em uma revisão, essas contribuições possam ser debatidas pelos setores que compõem a comunidade escolar. É a sua obrigação, é a minha obrigação e de toda escola, conhecer este documento, em que tem os nossos direitos, deveres, obrigações, proibições e assim a gente ter o exercício da cidadania, uma forma de exercitar a cidadania e a política dentro da escola, dentro de sala de aula, tudo bem? Convido você a ver aqui o objetivo, compreender o regulamento geral de aluno e o modo de colaborar com os monitores e demais alunos. Então, a gente vai falar sobre o chefe de turma, o subchefe, essa hierarquia tão importante dentro dos nossos colégios cívicos militares, como também dentro da nossa vida. Respeitar a hierarquia, respeitar os nossos superiores hierárquicos e assim contribuir para o bom desenvolvimento da nossa escola, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa empresa, de diversos setores dos quais a gente atua, não é mesmo? Olha só, quem são os chefes de turma? São aqueles que vão colocar a turma em forma no horário previsto ou determinado, cuidando para que isso não implique atraso na apresentação. Olha que função importante do chefe de turma, né? O chefe deverá ser o primeiro estudante a chegar ao local de formatura, entre outras atribuições. Então, vejam que é um aluno que vai ser designado para ser chefe de turma e ele colabora com a organização dentro do colégio. Esse chefe de turma, ele precisa, portanto, ter um comportamento exemplar, assim como todos os alunos dos nossos colégios cívicos militares também precisam ter e assim colaborar com a organização, com as atividades dentro da nossa escola, né? Eles recebem os documentos destinados à turma, né? Um aviso, um comunicado, ele é entregue ao chefe de turma, zelando pelo cumprimento das atribuições no que for de sua responsabilidade. Então, percebam, né? Que para o bom andamento do nosso colégio, a gente precisa ter esse elo entre a equipe pedagógica, a equipe docente, a nossa equipe gestora com a turma. Então, é um aluno que tem uma responsabilidade como chefe de turma, né? Não é a responsabilidade dele zelar, né? Por toda a organização da turma, né? Por toda a responsabilidade da turma. Mas ele faz esse contato direto. Ah, é necessário enviar um comunicado. Não posso simplesmente chegar na minha sala de aula e falar, ah, alguém distribui. Eu chego para o meu aluno, que é chefe de turma, eu chego para a minha aluna, que é chefe de turma, e eu sei que ela ou ele é o meu ponto focal quando eu preciso destinar um comunicado, fazer uma convocação, organizar os alunos em alguma atividade, né? Então, a gente conta com os nossos alunos, com as nossas alunas que têm essa missão de ser chefe de turma, né? Olha só, dar ciência ao monitor da turma sobre todas as alterações ocorridas nessa turma. Uma das atribuições do chefe de turma. Estimular a correção das atitudes dos demais estudantes da turma. Nesse processo de reflexão, né? De conversa, a gente, é claro, não quer errar, mas quando comete algum equívoco, a gente pode pensar juntos, refletir, né? Se aquela ação foi adequada e, assim, repensar, reestruturar algumas questões dentro de sala de aula. Deslocar a turma, né? Em silêncio, salvo a ordem contrária, entre outras ações. Ah, chegou o momento que nós precisamos nos dirigir ao pátio do colégio, à execução do hino nacional. Esse aluno, ele auxilia, né? O chefe de turma a esse deslocamento em silêncio. As outras turmas podem estar em atividade, ainda não saíram, para essas tarefas que ocorrem fora da sala de aula, né? Sabia que o chefe de turma, ele tem um grande ajudante em suas atribuições, né? Às vezes, sozinho, ele pode não dar conta de todas essas responsabilidades e, é claro, o chefe de turma, né? Ele pode se ausentar por algum problema que ele possa ter, ele pode se ausentar das aulas, né? Então, quem será que é esse colaborador do chefe de turma, né? E daí nós temos os subchefes de turma. Vejam, né? Esse organograma de atuação dentro de um colégio cívico-militar, essa hierarquia, essa organização em respeito à ordem que a instituição exige de todos nós, né? Então, são, portanto, né? O subchefe, são eles que irão substituir os chefes de turma quando esses estiverem ausentes, como também auxiliar os chefes de turma, né? Essa colaboração que a gente tem dentro dos colégios cívicos-militares, com os chefes de turma e os subchefes de turma, né? E aqui eu tenho uma atividade para a gente pensar, né? Quais as atribuições dos chefes de turma? Responda a sua atividade e a gente faz a correção juntos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. algumas. Dar ciência ao monitor da turma sobre todas as alterações ocorridas na turma. Vejam que acima do chefe de turma nós temos o monitor de turma. Estimular a correção de atitudes dos demais estudantes da turma e deslocar a turma em forma e em silêncio, salvo ordem contrária, entre outras ações. Bastante coisa, bastante responsabilidade, mas todos nós conseguimos atingir e dar conta das nossas responsabilidades quando nos dedicamos e entendemos a importância dessas atividades para o bom andamento da escola. Olha só, subchefes, a gente viu que ele auxilia o chefe de turma. Então, serão eles que vão substituir os chefes caso algum desses chefes estejam ausentes. Então, é pensando já em um plano de contingência, caso haja ausência do chefe de turma, que nós vamos ter o subchefe. Deverão zelar pela organização e conservação da sala de aula, atuando ali nos intervalos e no final de cada turma, nessa relação de cooperação. E olha só as atribuições, vamos entender as atribuições de cada um. Valorizar sua função como representante de turma. Esses representantes, eles podem vir de uma, serem eleitos a partir de um processo democrático, como também indicados ou indicadas pelo professor representante da turma, por aquele aluno que a gente sabe que tem uma relação de responsabilidade, de respeito, que é comum a todos vocês, é claro, mas algumas pessoas têm essas características mais afloradas, não é? Participar de todas as reuniões propostas e, assim, ter esse entendimento do que está acontecendo dentro das escolas. Incentivar os colegas a participar de todas as atividades programadas e desenvolvidas pelo colégio, como, né, algumas celebrações, jogos, rifas, se houver, né, visando aí o bom andamento do colégio. Então, incentivar a participação desses alunos e alunas, né? Zelar pela preservação, conservação do material, da ordem na sala, comunicando aos responsáveis sobre danos causados, danos causados de forma involuntária e, infelizmente, aqueles causados de forma voluntária. A gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso e zelar pela preservação do nosso mobiliário, daquilo que faz parte da escola, não é mesmo? Olha aqui, ó. Solicitar palestras do interesse da turma. Pode ser um assunto que surgiu no debate, pode ser uma necessidade da turma, né? Ah, estavam ali discutindo sobre preservação do meio ambiente. Nós podemos, aí, ter contato com profissionais e vir dar uma palestra para a turma, né, de pequenas ações, de ações que a gente possa ter pela preservação do meio ambiente. palestras de combate ao bullying, ao preconceito, né, à intolerância, também pode ser discutidas, né? Palestras sobre inclusão, né? Vamos imaginar que nós temos um aluno surdo em sala de aula, conversar com o intérprete, com alguém que nos possa, né, falar sobre a cultura surda, trazer esses elementos e, assim, a gente pode compreender, entender e, principalmente, respeitar um pouco mais, né? Colaborar para que haja um clima de harmonia na sala de aula. Isso é muito importante, né? A gente sabe que dentro de uma sala de aula, dentro da vida, dentro da comunidade, da nossa família, há posições divergentes, né, com relação a vários assuntos. porém, né, com respeito, a gente consegue ter um clima harmônico dentro de sala de aula. Consultar os colegas a respeito de problemas e dificuldades ocorridas na sala de aula, com a turma, né, sabendo ouvir, orientando, sugerindo aí algumas, né, questões que possam colaborar com esse desenvolvimento. Um colégio, a gente sabe, é um colégio muito grande, né, então, às vezes, até mesmo uma questão, né, que a gente tem de infraestrutura, de manutenção, que o seu professor não viu, que o monitor não viu, mas que você, aluno, né, aluna, viu essa questão, ah, precisa fazer a manutenção no bebedouro, na torneira, numa lâmpada, você pode, por exemplo, comunicar e todo mundo sai ganhando com essas atitudes de pró-atividade, não é mesmo? Levar ao conhecimento do professor regente as necessidades, sugestões, dúvidas e reivindicações da turma, né, por escrito, né, as quais serão apresentadas ao conselho de classe. Isso é muito importante, esse diálogo existindo entre a turma, entre os colegas, entre o professor regente, que leva, né, essas demandas da turma como um todo para serem discutidas no conselho de classe. Incentivar os colegas, né, ao estudo responsável, coordenar, se necessário, o grupo de estudo, né, você manda super bem em uma disciplina, manda super bem aí na disciplina de história, você pode, né, combinar com os colegas um grupo de estudo e, assim, ajudar no desenvolvimento de todos eles. Emitir pareceres sobre assuntos referentes à classe, respondendo a consultas feitas pelo diretor ou pelo orientador educacional, né, então veja, pode ter uma situação ali e ele pede para que você consulte os alunos, consulte os seus colegas sobre determinado assunto, né, ah, uma atividade pedagógica, né, ah, nós temos a possibilidade de visitar dois lugares, né, qual a turma prefere. Então você pode, por exemplo, fazer, intermediar essas consultas e depois remetê-las, né, ao seu superior, a quem você deve fazê-la, de uma forma, né, que essas decisões colaborem com todos. E olha só, né, com a colaboração de todos, a gente garante o sucesso da turma, né, essa proatividade, essa organização, isso é benéfico a todos nós. E eu convido você agora a fazer uma atividade, olha só, né, o chefe da turma pode chegar na sua turma após os demais estudantes já estarem em sala de aula, né, além de responder sim ou não, faça um comentário acerca da nossa pergunta e a gente já faz a correção juntos. E olha só, né, o chefe da turma, né, o chefe da turma, né, o chefe da turma. E olha só, 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 né, o chefe da turma. Após os demais estudantes já estarem em sala de aula, eu pedi que além do sim ou não, que você traga, né, uma consideração acerca dessa pergunta, né, olha só, sabendo que o chefe da turma vai ser aquele que vai realizar inúmeras tarefas, e a turma, né, por exemplo, né, olha só, né, está aqui essa Tagen Carlinhos. E esses passaram como você tem o que a turma. E olha só, né, o chefe da turma, né, como temuyorsun? E essa tal, né, o que é o sirott þessian, né, o colegas, né, o que vai ser? Pessoal, uma aula que nós trouxemos aí uma série de assuntos importantes para o bom andamento do nosso dia a dia na escola. Aprendemos sobre o chefe de turma, quais são as atribuições do chefe de turma, a importância do papel desenvolvido pelo chefe de turma, como também pelo subchefe de turma, que vai fazer, tanto o chefe como o subchefe, vai intermediar essas relações entre a sala de aula e o professor regente, entre a sala de aula e o orientador educacional, entre a sala de aula e a equipe de direção. São tarefas desenvolvidas no cotidiano da nossa rotina escolar que propiciam o bom desenvolvimento do nosso dia a dia. Esses chefes escolhidos aí em sala de aula organizam e garantem, contribuem com a garantia dos nossos estudos. Então, a você, chefe de sala, a você, subchefe, meu muito obrigado. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a sua participação, o teu envolvimento. Adalgisa, muito obrigado, a nossa intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.